Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma Cade de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim. Pessoal, temos agora R$9. Vamos fazer de novo o Red? R$30 Red de um centavo e depois vamos pra outra skin? É isso? Salve, Betinho. Tudo na paz, Betinho? Red de novo? Red de novo? Red de novo? Sim, ó, Henrique. Pega uma skin de R$1 aqui. Foi nessa R$12 que a gente fez, né? Vamos na R$12 de novo, então. Vamos até R$40, então. R$31 Red. Quase veio de primeira. Na verdade, acho que a gente pode dar R$50 Red, porque ela demorou ali uns R$20 e pouco pra vir. Ih. E aí? Eu tiro essa R$12 e eu vendo, cara. Eu tiro essa R$12 e eu vendo. E agora? Essa R$12 é bonita, tá? É a R$12 que eu montei no inventário. Vende? Vende? Beleza. Agora... E agora? Nossa, velho. Até o da Auto Red, cara. R$1. Nessa R$12. Vamos na R$12 de novo? Vai que vem mais. Já precisa ser a R$12. A gente descobriu um bug. Capa. Vamos lá. Vamos até R$30. R$10 e R$30, então. Vamos até R$10. Vamos queimar R$60. Vamos queimar R$60. Porque veio R$2 seguida, velho. Ah, se pagou muito, pô. Cara, tá beitando muito, tá? Tá beitando muito ela. Olha. Olha o bait. Melhor tática do programamento. É isso mesmo, cara. É o 067 e o 068, cara. Mano, é interessante a skin do Valorant, mas... Só pro Valorant mesmo. Não acho que combina pra qualquer... Nenhum outro jogo, velho. Sem falar que drop FPS do caramba. Os caras fazem uma skin lá pesadíssima, velho. Beleza, pessoal. Vamos pra aqui agora. R$10? Vamos pra R$10 de novo. E qual skin que a gente pega? Essa aqui é bonita. Fúria Gold, mas Sticker nunca vem pra mim. Cara, que peso R$150 bengar o Tiger, ué? Dizimadora. Tem ela aqui por R$10? Dólar? Dizimadora. Acho que não. É, tomara, lance. Não, então vamos uma de R$10. Depois a gente tenta. Tem a Hawk Age. Tem a Dragon King. Chromact Aberration. Tem a Nightmare, cara. Tem a Legend of Anubis. Tem a Living Color. Vamos ver aqui se tem a Dizimadora aqui pra baixo. Night Witch eu já ganhei. Tem Blueprint. aqui já caiu de R$8,00, já. Aqui já caiu de R$8,00, já. Essa TecNine também veio pra gente ali na caixa, né? Quer dizer que tem bastante dela no site. Eu sempre tento fazer o upgrade em skins que tem no site, velho. Que eu tava vindo nas caixas, velho. O que vocês acham? Tem a TecNine of Injector é bom. Tem a Shutter Box é boa. Tem a Ponte Desray. Tem a Glock Rebelde. Se for de preço e bonita, dêem essa Ice Collator aqui, cara. Ela é bem bonita e o preço é legal. Só que ela é well worn essa daqui. Algu não. Maria Seal Later. O que vocês acham? MP9 Hydra ou Seal Later? As skins verdes estão muito bonitas no CS2. Estão valorizando. Essas duas aqui são muito bonitas. Uma dessas duas. Qual que vocês acham? Hydra? Vamos de Hydra, então. 0.06, 0.07, 0.08, 0.09. Hum, ela... Não, não dá. Não dá. Ela não vai no valor. Ela não tá... Ela não tá na meta. Não é 0.067 nem 0.068. Não vamos nela, não. Vamos ver a cromática aqui em comentário. Vamos ver. 0.08, 0.09. Aí, ó. 0.09, bora nela? Não, tá cara. Tá feio as skin primal no CS2, tá? Bora lá. Já é minha. Vamos ver. Já precisamos de primeira, velho. Temos 9.80 ainda. Cara, acho difícil vir até essa quarta, hein, velho. Já veio três skins. Mas a gente já tá no Profit, então, velho. Isso daqui mesmo, se não vir, já tá nice. A gente vai até quanto nela, velho? Ou vamos até o final? Maluco! Maluco! Na moral, velho, vamos montar o inventário aqui, cara. Olha a tática dos caras. E aí, ô... Babenta. Fala aí, Oliver. Mano, a tática dos inscritos, velho. Eu não sei se eu vou dividir em vários vídeos ou se eu vou postar um vídeo gigantesco, cara. Que isso, cara. Amanhã o gringo vai estar no meu privado. Hey, man. Hey, man. E aí, o Duim? Hey, man. Daqui a pouco o gringo manda mensagem aqui, mano. Tá todo mundo fazendo upgrade. Carai, velho. Não, e o bom, pessoal, eu gosto de depostar nas minhas contas alt. Essas contas aqui minhas, pra quem tá ligado, essas contas aqui é... Conta minha secundária, que eu nem jogo CS, tipo, minha irmã. Eu nem faço nada nessas contas. Eu gosto de depostar nela, porque os caras falam... Ah, conta de patrocinado. Tô em outra conta. E aí? Esse dia o Tordão depositou lá, o Tordão tá de prova. Na conta dele, o Tordão... Mano, quem conhece o Tordão, tá ligado que o Tordão... Uma vez a gente tava vendo a caixa naval vir live. O Tordão... E não vinha uma esquina. O Tordão falou, vou ali e já volto. O Tordão saiu da calva em uma faca. E não foi só uma vez, foi duas. Quem tá ligado, o Tordão participava de um monte de vídeo. O Tordão saia do vídeo e a gente profitava. O Tordão é o cara mais zicado do mundo. Ele já depostou 100 dólares na conta dele e não conseguiu sair com 10 dólares. Eu aposto na conta dele e profito. Então vai muito da sorte da pessoa também, tá ligado? Só que tem cara que gosta de falar... Ah, não sei o que é a conta. Não, cara. A diferença é que a gente quer patrocinado. Realmente, a gente abre muito mais caixa. A gente aposta muito mais. Cara, quem aí tem grana, tipo assim... Que gasta muita grana nessas boletas, sabe? Que quando você tem 400, 500 dólares ali... Não é difícil você ganhar uma skin cara. O problema é que não adianta você ganhar uma skin cara. Você tem que ganhar várias skin cara pra profitar, entendeu? Então, às vezes, o cara vê uma skin cara e acha que é... Não, não é, velho. Quanto mais saldo, mais bônus você ganha. Se chegar aqui e depositar 500 dólares... Você vai ter 200 de bônus. Então dá pra fazer muita coisa, tá ligado? Então é claro que se um cara que deposita muito... Vai ganhar muito mais coisa. Mas nem se por isso ele tá no profit sempre. Normalmente, quem deposita muito gosta de apostar. O cara que deposita muito, normalmente, ele não tá nem aí pra perder ou ganhar. Não tá nem aí pra perder. Ele quer ganhar, tá ligado? Mano... Nossa, mano. Nossa. Cancela e pede outra, velho? Sim, velho. Cara, é mais cara. É mais cara. Não, é mais barata. Nossa, velho. Tá... O que fizeram com essa outfit aqui, cara? Na moral, velho. Cara, que float. Nem é um float tão alto, cara. Cancela e pede outra, né? O problema, guys, é que... Esse tipo de skin tem muita... Ele não vai mandar trocar, velho. Ele vai vim ela de novo, cara. Eu acho que é bom é aceitar e depois a gente vende na Steam e compra brinde ou... Senão a gente vai ter que esperar. Tipo, a gente vai demorar 20 minutos, pô. Vou olhar, gato, x. Vamos aceitar, porque depois vai que a gente vende. A gente vende e... E quer meter o louco, tá ligado? Mano, a gente tá profitando. Tira, velho. Vou olhar agora, gato, x. Pera aí. Pera aí que abriu no outro navegador. Ah... Dizimadora. Ah, essa... Mano, essa skin deve tá bonita, tá? Mano, tá bonita no CS2. Olha isso, cara. Olha o float... Mano, é pouco usada? Caraca, velho. Esse float pra pouco usada. Deve ter o verpes aqui no CS Money, né, velho? Olha o float, velho. É quase o float mínimo, cara. É pouco usado isso aqui, né? É pouco usado. O novo de fábrica vai até 0,69. É isso, né? 0,7 já é minimal air. Falei, cara. Olha que loucura, mano. Mano, muito bonito, tá? Ô, Brick, por enquanto não, cara. Mês que vem fala comigo que a gente... Que a gente... Dá pra ver assim. O que que é isso aí, ô, Henrique? Tá mandando um vírus aí, pô? Ah, verdade. A faquinha, pô. Manda o link do inventário, Henrique. É mais fácil, pô. Deixa eu entrar aqui no superfírito. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não vi como que tá azul de coxa no CS2, Henrique. Sinceramente, eu não cheguei a olhar ela. Não acho que tá muito bonita, cara. Mas dá pra você trocar. Vamos ver. História de propósito enviadas. Cara, a história de propósito da Steam tá bugadaça, velho. Henrique. Henrique, Henrique. A Daga é Sombria. H-17. Deixa eu ver aqui. Cara, não tá muito bonita as Redcoach no CS2, velho. Não tá muito bonita. Mas quebra o galho. Quebra o galho. Olha. Tem Alp-Meon War. Vamos ver aqui só Alp-Meon War. Cara, você tem um inventário interessante, tá, cara? Essas as fintas que você tem aqui é bem interessante, velho. Faz adesivo Kawai. Bonita. A Glock Moon Rise, Betinho? Então, eu tô pensando em colocar ela de brinde, cara. Mano, essa Alp ficou bonita, tá? Essa skin aqui eu comprei várias dela pra dar brinde. Eu nem dei. Ela tá guardada porque ela tá valorizando. Eu deixei ela guardada. Tô dando outras skins no lugar. Essa daqui. Olha, a Chromate é bonita, cara. É bonita. Tem um fio de teste. Fio de teste. Você tem também a Chantico. Olha lá. Ele tem a Chantico também. Olha, ele tem a Chantico também, cara. Mano, os adesivos da Face dão uma diferença, tá? A Five Seven Banana. Fala meio tempo que eu não vi essa daqui, velho. Tinha um site que só dava ela quando apostava. A K-47A Nubis, muito bonita também. Cara, essa K, ela ficou meio diferente no CS2, cara. Eu achei que ela ia ter mais brilho. Ah, tá top, Henrique. Bora voltar pras apostas, pessoal. Ver se a gente ganha mais alguma coisa. Eu acho difícil, mas... Acho que já foi 4, já é o limite, velho. Não é possível, não.